Neste mundo parece uma coisa boa Eu andei na casa santa, surdi muita coisa boa Surdi-me neste mundo parece uma coisa boa Pedir licença ao divino, para estas palavras eu narrar E mande a Deus irmão, para todos os resultados Pedir licença ao divino, para estas palavras eu narrar Pedir licença ao divino, para todos os resultados Depois que todos os resultados é que vão reconhecer Surdi-me neste mundo, muito longe do poder Depois que todos os resultados é que vão reconhecer Surdi-me neste mundo, muito longe do poder Para esta junta ao poder Na origem da Conceição Quer ter fé e ter amor Dar valor aos seus irmãos Na origem da Conceição Vem ver pé e ter amor Já valorar o seu irmão Mais algando, querido